Música 20 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, Brasil, emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção 120 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção Novamente é aquela corrente pra frente, em verde e amarelo, Brasil, emoção Todos ligados no mesmo refrão, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Santos, 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 gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso albedeiro praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso albedeiro praiano Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora é o Santos Dentro ou fora do alzafão Jogue o que jogar És o leão do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso albedeiro praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso albedeiro praiano Campeão absoluto deste ano Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do alzafão Dentro ou fora do alzafão Jogue o que jogar És o leão do mar Salve o nosso campeão Salve o nosso campeão Quem é aquele moço Com uma bola no pé É o rei Pelé Eu perguntei Quem é o moço Com uma bola no pé É o rei Pelé A bola lhe deu dinheiro Lhe deu nome Lhe deu fama A bola lhe colocou Entre os maiores dos homens Quem é o moço Com uma bola no pé É o rei Pelé Sim, mas quem é aquele moço Com uma bola no pé É o rei Pelé Ele tem um dipli certo E tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa Pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo É o rei dos artilheiros Quem é o moço Com uma bola no pé É o rei Pelé Olha quem é aquele moço Com uma bola no pé É o rei Pelé Quem é aquele moço Com uma bola no pé É o rei Pelé Quem é um moço Olha quem é aquele moço Com uma bola no pé É o rei Pelé A bola lhe deu dinheiro Lhe deu fama Lhe deu nome A bola lhe colocou Entre os maiores dos homens Quem é o moço Com uma bola no pé É o Rei Galé Perguntei quem é o moço com uma bola no pé É o Rei Galé Ele tem um díplice certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é o moço com uma bola no pé É o Rei Galé Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé É o Rei Galé A bola lhe deu dinheiro Lhe deu nome, lhe deu fama, a bola lhe colocou Entre os maiores dos homens, quem é o moço com uma bola no pé É o Rei Galé Sim, mas quem é aquele moço com uma bola no pé É o Rei Galé Ele tem um díplice certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros Quem é o moço com uma bola no pé É o Rei Galé Olha quem é aquele moço com uma bola no pé É o Rei Galé É o Rei Galé É o Rei Galé Tchau.